Hora de tirar a poeira aqui, eu demorei para gravar esse vídeo, muita gente me pediu, aqui era numa época aqui do Mortal Kombat Armageddon que eu tinha feito desenhos, né, de personagens, alguns que eu inventei também, vou estar mostrando para vocês aí, não tirem sarro! Aqui, aqui eu tinha 14 anos mais ou menos, né, aqui o roster do jogo, chama Armageddon também, vamos lá, o primeiro, Scorpion, eu desenhava com Faber-Castell, né, aquelas tintaguache, fazia uns efeitos ali, eu só sei que os desenhos estão uma porcaria, né, tem gente que desenha com a minha idade lá, quando desenham isso aqui, que, nossa, é de 10 a 0, Reptile, né, o Rain, nossa, nada a ver com Armageddon, vamos ver o próximo, Hermak, Hermak ali mais parecendo com Deception, né, o Chameleon, o Chameleon, deixa eu ver ali, eu colocava até, é, os estilos de luta que eu inventava na época, Noobside Bot, Smoke, Osirix, O Sector, né, Sector do Armageddon, Sirex do Deadly Alliance, Striker, né, do Armageddon, bem diferente, né, no Armageddon eu fiz igual no Cabal, Tem uns aqui que vocês vão achar, O Dario, meu Deus do céu, o maior personagem do Mortal, seguido do Keino genérico, né, o Jarek, também, meu senhor do céu, Tem o Dario, também, pelo amor de Deus, O personagem ridículo, Aqui o Reiko, Esse aqui tem que voltar no Mortal 12, hein, Vamos lá, Fudin, Borrachu, Tô mais gordo que ele, Os estilos de luta, Drinking Fist, É um estilo de luta de verdade, né, É aqui o Mavado, O Rotaro, né, Mavado e Rotaro, Nightwolf, E essa coisa aqui, Que nem se deve se chamar, né, Personagem, né, Tem uns personagens que eu mesmo inventei, Johnny Cage aqui, Loro, Nada a ver também, Mas era tudo baseado no Armageddon, É o Keino, Bem simples, bem zoado, O Jack, Ó, Esse Jack eu achei, Daorinho, hein, Os braços dele, Pelo menos eu fiz certinho, Aqui o Kei, Kai, Mortal 4, né, Ele volta no Armageddon, Aqui o Kenshi, Já tinha o Kenshi, né, O Shudinko, Esse tem que voltar, hein, Traz véi de volta, O Shudinko, Vai ter robô que eu criei, Olha esse boneco, Meu Deus, Ed Boon, O pior, Do mortal, Celo louco, Esse, Seguido de base aqui, O cobra, Né, Meu Deus do céu, Olha aqui o robô que eu criei, Chamava-se Sinautilus, É um robô verde, Não sei da onde, Nem lembro da onde eu tirei o nome, Sinautilus, Eu teve, hein, O mortal Armageddon, Liu Kang, Zoado Park, Meu Deus do céu, Kung Lao também, Meu Deus, Tava sobrou o filme de Descubra, Shand Sung, Meu Deus, Acho que era uma skin alternativa, Ah, O Quan Chi ficou legal, O Quan Chi ficou legal, Quero que vocês comentem o melhor desenho, O melhor personagem, O Quan Chi ficou legalzinho, Vai, Shinok, Shinok, A roupa do Armageddon, O Raiden, O Dark Raiden, Nossa, Que zoado, Meu Deus do céu, Opa, Esse aqui eu também tinha inventado, Dagon, Né, Esse aqui, Eu peguei mistura com Sub-Zero, E sei lá com o que, E coloquei ele branco, Olha o nome, Não vou falar esse nome, O Ciro, Que eu peguei lá da, Da série Mortal Kombat de Conquest, Né, Ciro, Esse aqui também foi outro, Que eu inventei, Hylô, Me inspirei no Hylô, Né, O jogo do Xbox, De tiro, Hylô, A Sônia, Do Deadly Alliance, Né, Kitana, Agora vem esse personagem feminino, Mas é Milena, Meu Deus do que eu desenhava mal, Meu Deus do que eu tiro, Milena, Aqui é a Jade, Do Deception, A Ashra, Meu Deus do céu, O que eu quis desenhar aqui, Alimei, Essa aqui eu inventei, Dana, Nem existia Scarlet ainda, Né, Vai, Pareceu um pouco a Scarlet, Só porque ela é loia, Que a Taja, Que era do Mortal Kombat Conquest, Né, A Taja, Aqui é a Tânia, Aqui é a Tânia, Zoado demais, Meu Deus, A Frost, Meu Deus, Aonde que eu fiz com a Frost, Meu Deus do céu, Aqui é a Sindel, Quero que vocês comentem, Melhorzinho o desenho, O melhor e o pior desenho, Que a Nitaro, Essa tem que voltar, Traz a Nitaro de volta, Edibum, Pelo amor de Deus, Meu Deus, E Tânia, Aqui é a Kira, Né, A genérica, Quem no genérico, Meu Deus do céu, Aqui é a Sarina, Já tinha a Sarina, Né, E tudo, Próximo agora, Meu Deus, O que que eu fiz com a Shiva, Meu Deus do céu, O que que eu fiz com a Shiva, Meu Deus do céu, Eu não sei, Por que que eu desenhei ela assim, O Baraka ficou da hora, O Baraka ficou, Ficou plus, Hein, 14 anos, Eu sei que hoje em dia, Nossa, Tem gente que, Tem 5 anos, Né, Ou menos, Ela desenha, Demais, Acho muito legal, Essa parte de desenho, Eu devia ter feito, Alguns cursos de desenho, Né, Eu gostava na época, Que o Motaro, O Boizão, Eu acho que eu fiz ele no, Naquele formato do Armageddon, Que ele tá com duas patas, Só, Aquele presunto, Tá feio, Aqui o Havik, Já tinha o Havik, Nossa, Fiz feio demais, Aqui o Havik, Tá acabando, Já, O Draming, Ó, O Draming é zoado, Maldesei eu fiz, Mano, Golzinho, Ó, Meti uma tinta guache, Marrom, Com prata, Né, Aquela, Aquele lápis metálico, Assim, Ó, Ficou, Só as, Só as moscas dele, Que ficou meio, Pá, Né, Aqui o Moloque, Zoado também, Próximo aqui, Meu Deus do céu, Esse aqui, Você sabe quem é, Né, O Mith, Tá mais presunto, Do que ele mesmo é, Né, Meu Deus, O Shao Kahn, Tá até vergonha, Não vou mostrar o Shao Kahn não, Como tão horrível o Shao Kahn, Meu Deus, Parece desenho, Meu Deus, Tão horrível o Shao Kahn, O Goro também, Meu Deus, Nos Chefão, Eu, Nossa, Eu relaxei demais, Nos Chefão, Eu relaxei demais, E aí o Goro, Quintara, Né, Deixa eu ver aqui o Quintara, Feio demais, A Onaga saiu mal, Não, 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 A cara dele ficou, Os Wadol, Né, Ali, O corpo assim, As asas dele, Tinha que ter feito bem, Maior, Né, E o Blaze, Né, Chefão, Do Mortal, Armageddon, Foi em 2006, Né, Que eu fiz isso aí, Aí outras coisas, Isso aqui, Eu tinha feito, Um, Uma sinopsis, Né, Uma sinopsis, Mesma coisa que tem no começo do Armageddon, Aqui eu fiz no print, Quando tinha o Word, Na época, Né, E aqui o roster, O roster aqui, Com todos esses que eu fiz, E aqui o campo lá, Aquele campo da pirâmide lá, Quem lembra, Do Armageddon, Então é isso galera, Um vídeo aí, Muita gente tinha me pedido, Pra mostrar os desenhos, Eu tenho mais duas pastas aqui de desenho, Nossa, Mas é horrível demais, Esse aí foi a melhorzinha pasta, Que eu falei, Ah, Esse dá pra gravar um vídeo, Vai pra galera ver, E dar uma risada, O outro é, Se vocês verem os outros desenhos, Vocês vão chorar, Então é isso galera, Valeu aí, Quem curtiu aí, Comenta aí, Qual personagem, O melhor e o pior, Aí, Mais feio, E mais parecendo ali, Nenhum tá bonito, Eu sei, Então é isso galera, Fui!